Amor demais! Olha, a gente está noite de segunda-feira aqui no hospital Antônio Teixeira Sobrinho com o doutor Jorge Gaspar e vai falar a respeito da paciente Samara. Aconteceu um acidente de carro com ela na última de sexta-feira, de sexta para sábado e estava ela e o filho do guarda Marcos Adriano e ela se encontra aqui no hospital ainda. Doutor Jorge, fale um pouco a respeito dessa paciente, como é que está a situação no aeroquadro. Boa noite, assistente do Fala Sério. Essa paciente chegou aqui encaminhada pela UPA no sábado à noite. Fizemos os exames, já veio com alguns exames de lá, constatando alguns problemas que daí nós atuamos tentando resolver esses problemas no tórax e pedimos outros exames, também deu desequilíbrio em certos exames que a gente tentou regular e hoje ela fez uma tomografia. Como deu problema sério na coluna, então tivemos que pô-la na regulação, porque aí só mesmo na unidade do maior suporte em Salvador ou Feira de Santana para poder resolver esse problema dessa moça. Mas ela está assim, equilibrada, hemodinamicamente bem, ela está estável, né? Então, mas realmente precisa de cuidados muito complexos, né? Ela chegou com febre, teve febre... Ela está tendo febre aí, resistente à medicação que a gente está usando, mas é devido aos problemas dela mesmo. Foi colocada com dreno para tirar... Sim, também foi preciso fazer uma drenagem torácica, porque tinha um derrame pleural muito grande, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Bolsa de sangue, não bolsa de sangue? A sangue também... houve necessidade de muito sangue, porque ela perdeu muito sangue, então tivemos que fazer uma reposição grande de sangue aí para ela, mas graças a Deus ela vai estar estável. Agora, doutor, ela vai... o problema dela na coluna... O senhor fez tipo uma análise, assim... Não, é o problema na coluna cervical. A coluna cervical é no pescoço, né? Pescoço. Então, o pescoço é praticamente a chave de todo o indivíduo, né? Porque uma fratura ali pode deixar ele paralítico dos braços para baixo, né? Então, ele, então, tem que ser analisada e tratada por um especialista de coluna, né? Então, é uma coisa muito específica, né? Então, não é qualquer ortopedista que trata desse problema, né? Então, é um problema sério, claro. Só quem pode dimensionar exatamente o problema dela é um ortopedista, que é um especialista de coluna e pescoço, e porque a tomografia só diz o que tem agora as consequências disso, só o especialista é que pode orientar e dizer qual é a real situação. O seu entendimento vai ser necessário fazer alguma cirurgia? É, aí só o especialista que vai dizer, né? Mas é bem provável. Falou sobre o quadro dela. Ela está mexendo com o pescoço? Não, ela está com dores, muitas dores, né? Dificuldade para se locomover, para se levantar, né? Então, ela está estática na cama, né? Ok, doutor, o senhor estava em Piritiba e o senhor falou para mim que vindo para Jacobina, depois de Miguel Comum, o senhor chegou a ver os carros ainda capotados na beira da estrada, chegou a ver mais ou menos a cena do acidente, né? É, realmente, eu quando estava vindo de Piritiba, vi, estava a guarda municipal lá com o guincho para recolher o carro, até me chamou a atenção, fiquei curioso de, poxa vida, um acidente grave aí, não sei, mas será que essas pessoas escaparam? Porque o carro estava acabado, né? Estava acabado o carro. E daí eu fiquei com aquele questionamento na minha cabeça e coisa, e daí de noite recebo a paciente dizendo que foi daquele acidente, né? Daí que eu tive conhecimento de todos os fatos. Ok, doutor, mais alguma coisa? Não, agora é aguardar, né? Apesar para que a regulação saia rápido, né? Para ela, então, receber o tratamento definitivo que ela necessita. Ok, muito obrigado.